Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, estava vendo alguns vídeos, essa semana aí, por conta da possível contratação do Dedé, muitos vídeos postados, muita polêmica criada. E o que ocorre? Muitos canais perguntando, Dedé é mito ou odiado? Coisas assim do gênero. Vamos lá, eu já dei a minha opinião aqui com relação ao Dedé. Se viesse para o Vasco, seria uma ótima contratação, na minha opinião. O currículo do Dedé fala por si só. Mais do que o currículo, é um jogador que carece de respeito. O Dedé, quando ele saiu do Vasco da Gama, primeiro, ele não queria sair. Forçaram o Dedé, ele só saiu porque muitos funcionários na época do Vasco da Gama, passavam por uma situação tão caótica quanto está passando hoje. A ida do Dedé para o Cruzeiro, beneficiou não apenas o Vasco da Gama, mas centenas de famílias que tiveram sua situação regularizada. As pessoas que prestam serviços ao Vasco da Gama. Aí eu fico vendo o pessoal malhando o Dedé. Porque ele falou isso ou aquilo, pegou fora de contexto, lá no Desimpedidos. E eu vou falar novamente aqui. Eu sou de um tempo que não tinha essa nutelagem, não tinha esse mimimi. O Júnior Baiano, que foi zagueiro do Flamengo, brigou várias vezes com o Edmundo, provocava o Vasco da Gama nos clássicos, com declarações até pejorativas. Mais tarde, vestiu a camisa do Vasco, de boa, respeitou, foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, em 2000, foi campeão sul-americano, ao ganhar a Copa Mercosul, e o cara, ele era flamenguista. Ele é flamenguista, assumido. Qual o problema? Romário e Edmundo tiveram divergências com a torcida do Vasco, e até muito mais grave do que o Dedé. Eu fico vendo tanta hipocrisia. Tem gente que se diz que é vascaíno, que usa a camisa do Vasco todo santo dia, todo santo dia, e usa com demagogia. Apoia um presidente golpista, caloteiro, dá espaço pra um pilantra e critica o Dedé. Tem outras pessoas, o cara nem vestiu a camisa do Vasco, já falei isso aqui esta semana. pessoal desejando o mal pro Dedé, falando que ele vai ficar no departamento médico junto com o Breno. E eu falei aqui pros meus inscritos, por gentileza, quem for médico, quem tiver conhecimento, grava um vídeo pra gente pôr aqui no canal, nos explicando por que que a contratação do Dedé é temerosa. Porque essa situação de achismo é complicado. Eu sei que tem que resolver a situação dos funcionários primeiramente, mas tem youtuber aqui que ovaciona o Flamengo, bate foto com o ex-jogador de Flamengo, lá com o Felipe, roubado, é mais gostoso, e tá questionando o Dedé, meu irmão? Tá fazendo enquetezinha pra ver se o Dedé ele é bom, se ele é ruim, você só pode tá de brincadeira de mau gosto e de sacanagem, né? Isso é até uma covardia com um atleta fazer esse tipo de questionamento, né? Eu fui um atleta que muito deu ao Vasco da Gama, aos funcionários do Vasco. Coisa que muitos, muitos aí se dizem Vasco todo dia, veste a camisa do Vasco e não tem comportamento de Vasco ainda. Então, só pra deixar minha opinião aqui mais vezes, pra poder abordar mais uma vez essa situação aí do Dedé, é impressionante. Gente, a gente taxar atleta antes de vestir a camisa do Vasco é perigoso. Vamos deixar o cara vir, se for o caso, vestir a camisa do Vasco. De repente, a gente trazendo o Dedé, é um cara que é amado pelos funcionários do Vasco da Gama. Os funcionários respeitam. De repente, uma contratação desse porte, deste nível, pode animar os funcionários do Vasco, os ânimos no clube. isto, supondo se ele viesse, sempre colocando nessa condicional. Então, meus amigos, vamos respeitar, todo mundo pode dar opinião, mas, assim, taxar o cara como mau caráter, taxar o cara como bichado, já disse aqui, não é bacana. não é bacana mesmo. Esse ano, o Vasco da Gama vai precisar de apoio incondicional, isto, a todos os atletas. Precisamos apoiar. Já basta situação de acaso de salário que conturba o ambiente. Agora, é apoiar incondicionalmente, porque é um ano de eleição, quanto menos tiver tumultuado, melhor é. Mas nem por isso a gente vai deixar de denunciar o descaso, o desleixo que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu. no Vasco. No Vasco, No Vasco, no Vasco, Obrigado.